Pala tribo, se você perdeu a nossa live e quer rever os melhores momentos, então já segue aqui o nosso canal de cortes. Não esquece, curte, compartilha e cometa. Vem! A gente se adaptou, né? Manteve o nosso mental ali muito forte. A gente tinha cometido alguns erros, mas a gente se adaptou ali bem, né, hoje, e deu certo. O IBR passou 3-0, como é que você está aí, a confiança depois disso? Eu acho que a gente mostrou que a gente é um time sólido. Eu acho que agora os times estão com medo da gente, né? E chegar 3-0 no RMR não é fácil. Eu acho que a gente tem que manter, né, fazendo o que a gente está fazendo, trabalhar duro todo dia, toda noite. E vamos, né, todo mundo é capaz de fazer isso. Vocês vão continuar treinando aqui, vão treinar, vão pra casa. A gente vai ficar aqui na China, vamos treinar aqui. A gente está tendo um bom tempo aqui, a gente está tendo um bom... Ah, estamos gostando daqui. É melhor pra gente ficar, né? É uma viagem muito linda. Ah, o que você está gostando? O hotel tem boa comida, o pessoal daqui é muito gente boa. Eu ainda não consegui visitar o centro, nem passear muito, mas agora a gente vai ter um pouquinho de tempo, né? Alguma coisa quer dizer para os fãs? Queria agradecer a todo mundo que torceu. Todo mundo sabe que é um sonho para mim. A gente está trabalhando muito duro e fiquei feliz que a gente conseguiu passar 3-0. Estou orgulhoso do time, orgulhoso do NAC, do BIT, do jeito que está acompanhando a gente aqui. Todo mundo, em todos os jogos foram excelentes. A gente conseguiu manter a confiança, todo mundo se elogiando. A gente sabe tudo o que a gente passou para estar aqui, tudo o que a gente trabalhou. E... Queria agradecer por tudo. E vamos para cima. Aí, primeiro Major do Insani, né? Um talento jovem, um time muito empolgado e morto. Aí, primeiro Major do Insani. Principalmente a minha família, meus amigos que estão acompanhando. Sempre estão me mandando mensagem. Muitas vezes eu não respondo porque é corrido. E eu não consigo dar muita atenção. Mas sabe que eu amo todo mundo que está assistindo. Toda minha família, todos os meus amigos. E é isso. Ele disse algo sobre família. Eu não sei nada do que foi dito, mas família é sempre importante. Especialmente em acreditar em jogadores e talentos que estão chegando. Mas o MIBR 3-0. Família é importante. Partida aí mágica. Família aí, né? Tem toda importância. Está aí, rapaziada, né? Aí, uma entrevista aí com o Insani. Emocionado, né? Emocionado aí o Insani. Primeiro Major dele. Chegou, velho. Chegou. Fera. E aí. E aí.